Live Mundial FM Na primeira meia hora do programa nós vamos falar sobre síndrome pós-Covid. Esse vídeo vai ser muito importante, as informações que eu vou passar são de grande utilidade. Hoje nós já temos aí centenas de milhares de pessoas que já tiveram o Covid-19, pessoas que estão tendo nesse momento Covid e esse vídeo eu estou fazendo para esclarecer quais são as síndromes, quais são os sintomas que mesmo depois que a pessoa já passou pelo Covid, o que resta de sintomas pós-Covid. Esse vídeo vai para o meu canal do YouTube amanhã, então se porventura você não conseguir assisti-lo inteiro nesses próximos 20, 25 minutos, você pode acessar amanhã o meu canal do YouTube e também a partir, eu acho que, da semana que vem. Quantos dias leva para o podcast da rádio? O programa? 48 horas. Aí em 48 horas o programa vai estar disponível no podcast dentro do site da Rádio Vibe Mundial. Muito bem, nós sabemos que nós estamos, todos nós sabemos dessa pandemia, que nunca acaba, que nunca acaba e o Covid-19 realmente nos surpreende. Nós, médicos, estamos aprendendo diariamente. Já se passou um ano, né? Me lembro que o ano passado foi a partir do dia 20, hoje nós estamos dia 23, de 23 de março de 2021. Me lembro no dia 20 de março de 2020, que nós entramos em lockdown, que foi um lockdown extenso de três meses, né? E a gente esperava que esse ano as coisas estariam melhor e vocês estão vendo que não. Então, lógico que a vacina é importante, eu já gravei um vídeo sobre as vacinas, está no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, falando das diferentes vacinas. Mas hoje nós não vamos falar de vacina, nós vamos falar de síndrome pós-Covid. Esse é um dado, um assunto importante que está preocupando todos os médicos hoje em dia e eu quero aqui homenagear todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid, que estão exaustos, que não está sendo fácil, né? E nós também, que estamos a nível de consultório, fora dos hospitais, estamos também trabalhando muito. E eu vou falar hoje de todos os sintomas pós-Covid, mas também vou falar dos sintomas emocionais, mentais que essa pandemia está gerando na população como um todo, de quem tem ou nunca teve Covid. A síndrome pós-Covid, ela tanto pode acontecer nos sintomas leves, nas pessoas que tiveram Covid e que permaneceram em casa e que já estão curadas do Covid, com os exames negativos, quanto também nas pessoas que foram hospitalizadas por Covid em enfermarias ou até na UTI. O que nós temos percebido depois que o Covid acaba? Depois que o Covid acaba, o que ainda se perpetua é um processo inflamatório persistente. E aí nós temos pedido em alguns pacientes, dependendo dos sintomas, tudo que eu vou falar depende muito de cada indivíduo, do que está acontecendo de queixa física após o Covid. E após o Covid, não é uma semana após, é um mês, dois, três, seis, oito, dez meses depois, os sintomas persistem em alguns pacientes. Bom, a inflamação persistente, com alteração ainda daqueles exames do PCR, do dímero D, com fatores inflamatórios como TNF-alpha aumentado, isoleucinas. Isso são esses termos técnicos, né? São esses exames que muitas vezes nós pedimos quando existe um processo de fadiga crônica. O que mais nós temos visto é muito cansaço pós-Covid. É como se a pessoa demorasse, demorasse para recuperar a energia e às vezes meses. A gente tem escutado relatos de que depois que teve Covid não ficou mais igual. E aí você pergunta, mas quando foi que você teve Covid? Ah, doutora, eu tive Covid em novembro, eu tive Covid em junho de 2020. Eu tive Covid em agosto, em setembro. Eu tive Covid agora em janeiro, mas parece que em algumas pessoas, esse sintoma da fadiga crônica, que nós também já tínhamos visto, em quem já tinha tido dengue, mononucleose, que demora, demora para recuperar a energia. Quem teve H1N1, quem tem hepatite, hepatite A, que demora para recuperar, às vezes um, dois, três, seis meses. E nós temos visto síndrome da fadiga crônica, eu vou descrever daqui a pouco os sintomas, nos pacientes que tiveram Covid. Eles referem muita dor no peito e é uma dor em peso. É um desconforto no peito ou nas costas. Nossa, eu sei que eu já passo pelo Covid, já passei, meus exames estão negativos, mas tem uma dor no peito que não melhora, tem uma dor nas costas que não melhora, dores nas pernas, eu sinto as minhas pernas pesadas. Eles reclamam muito de queda acentuada do cabelo. Tem pessoas que chegam no consultório com tufos e tufos de cabelo perdido, e difícil de recuperar esse cabelo. Pessoas que tinham bastante cabelo, que nunca tiveram queda de cabelo, referem depois de meses do Covid, queda de cabelo. Pessoas que vêm reclamar de trombose. Isso talvez seja, de todos os sintomas, a síndrome pós-Covid é a mais importante e que tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem pedido em alguns pacientes alguns exames que nos deem a noção de como está a parte coagulatória, né? Todos os exames de coagulação, porque se existem diferenças nesses exames, se existem alterações nesses exames, nós temos que entrar de alguma maneira com uma proteção com anticoagulantes a médio e longo prazo. Se falava em anticoagulante um mês, principalmente para os pacientes que foram internados em UTI, né? Se tem colocado anticoagulação até por seis meses. O risco de AVC, o risco de embolia pulmonar, de infarto do miocárdio, é importante, o risco muito, muito aumentado nesses pacientes que estiveram internados na UTI. Muito bem. Os sintomas mentais. É muito, muito frequente esquecimento. Hoje, nós sabemos em alguns exames feitos nos pacientes pós-Covid que existe um processo inflamatório no hipocampo, que é uma área específica do nosso cérebro e que cuida da memória recente. Então, doutora, eu, mesmo colegas médicos que tiveram Covid que não lembram o nome de uma aspirina para prescrever. Então, memória, assim, que sempre esteve presente, que é a rotina na vida da pessoa, nome de pessoas, nome de alimentos, alimentos, o que comeu hoje de manhã, o que comeu ontem, aonde foi ontem. As pessoas esquecem. E aqueles que voltam para o trabalho, eles percebem que diminui muito o rendimento. Pessoas que tiveram Covid voltam para o trabalho home office, online, e que tinham um desempenho muito ágil, muito rápido, agora não conseguem mais ter esse desempenho. Outra coisa importante, falta de atenção. É um déficit de atenção importante. Não consegue focar, não consegue fazer uma leitura e ficar concentrada. Isso em pessoas que nunca tiveram esses sintomas de falta de atenção, déficit de atenção e que passam a ter pós-Covid. Nas ressonâncias magnéticas de crânios, percebe diminuição da substância cinzenta do cérebro, uma área do cérebro importante. Uma neuroinflamação crônica por ativação das células da glia no PET-SCAN. Então, o PET-SCAN é um exame muito detalhado e que vê que tem uma inflamação no cérebro, nas células que sustentam os neurônios, na glia como um todo. Isso já se fala até em muitos trabalhos internacionais nos pacientes pós-Covid. Alterações do cortisol. Então, entra aí nas alterações hormonais. E como existe um processo inflamatório no corpo todo, inclusive no cérebro, existem alterações nos hormônios do hipotálamo e da hipófise. No nível de ACTH, que é um hormônio que estimula o cortisol adrenal e é produzido pela hipófise. Então, existe meio uma bagunça hormonal, um desarranjo hormonal. Os endocrinologistas estão acompanhando esses pacientes também. Alterações do sistema imunológico. Então, existem várias células imunitárias que são acometidas durante o Covid. E eu quero deixar bem claro que não é só em quem teve Covid a forma leve, a forma grave. Também nas formas leves que ficaram tratando em casa, nós temos percebido que passam algum tempo com algumas deficiências. Alguns pacientes se recuperam totalmente, outros demoram mais para recuperar e outros ainda não recuperaram. Então, disfunção de linfócito, que é um tipo de glóbulo branco, o natural killer. Os níveis de citocinas inflamatórias, que ficam alterados em indicativos de uma inflamação crônica por muito tempo. A ativação de resposta imunomediada, respostas imunológicas a longo prazo, que ficam ativadas. E a síndrome da fadiga crônica, que eu falei no começo. E eu vou te dizer quais são os sinais da fadiga crônica. Primeiro lugar, depressão, que pode durar longos períodos. Muita insônia, o sono não reparador. A pessoa dorme e não consegue descansar. Dores musculares. Então, tem uma coisa de fadiga crônica, de fibromialgia. Nesses pacientes, nós temos percebido que pode demorar, depois que acaba o covid, de oito, de um mês, dois meses. Mas pode durar oito, dez, doze meses. Pessoas que tiveram covid há um ano e ainda não se recuperaram totalmente. Ainda se sentem cansadas, com insônia. Um processo de depressão muito, muito longo. Muito medo, novamente. Não se sentem estruturadas, se sentem abaladas, se sentem acuadas. Sentem que o desempenho não é igual. E tem medo que isso se perpetue, não se renove. As energias não voltem. A gente tem conseguido ajudar essas pessoas, do ponto de vista da medicina chinesa. Porque uma das coisas que mais acontece na síndrome pós-covid, além do acometimento pulmonar, é renal. Quando nós percebemos, quando faz o exame do pulso e da língua nesses pacientes, se percebe claramente um déficit grande da energia do rim. Principalmente do rim esquerdo, às vezes do direito e do esquerdo. E aí, o que eu tenho feito no dia a dia, ajuda muito grande no rim com fitoterapia chinesa. Às vezes, também no nível do pulmão, porque tem pacientes que persistem com uma tosse, que dura meses, uma dispineia, uma falta de ar. Não consegue andar, mesmo subir escada, se sente muito cansado. Mas, às vezes, até um andar no plano, tem que andar mais lentamente. Para, senta, descansa, parece que não volta. Nos pacientes que estiverem internados em UTI, fibrose pulmonar, insuficiência respiratória crônica. E uma coisa que está chamando a atenção é a fraqueza da musculatura, do diafragma. A musculatura que faz o nosso tórax expandir. Parece que existe um cansaço dessa musculatura. Então, nós temos percebido que esses pacientes, eles não respiram profundamente, não tem expansão desse pulmão e bastante frequente a dificuldade de sair o ar e também o aumento da frequência respiratória. É como se tivesse que respirar igual cachorrinho para entrar mais ar mais rápido. Tchau, tchau.